Nesse momento, vamos ouvir aqui as palavras finais do nosso governador, presidente da Comissão Distrital de Fundação Rotária, companheiro Fonseca. Em primeiro lugar, parabenizar a todos. Quero cumprimentar a todos, em nome da minha querida esposa, Dina Machado, cumprimentar as senhoras da Casa de Amizade, os votaritianos, interatianos que estão aqui presentes nessa sala. Gente, eu fiquei encantado. Confesso a você que estou emocionado. Nós trocávamos ideia com o governador Demetrius, governador Zé Lago, como seria esse formato, se daria certo. E realmente, quando você faz algumas mudanças, há uma preocupação. Parabéns. Parabéns mesmo. E olha, nós atingimos nosso objetivo, não pelo número de pessoas, pela mudança do modelo mental. Estamos falando de investimento. Olha que todos os expositores fizeram a sua linguagem de investimento. Então, parabéns a todos os expositores. Algum passou o tempo, que é normal, isso faz parte. Não precisamos criticar nenhum companheiro, nenhuma companheira. Cada um dá a sua contribuição, contribui do seu jeito, do seu modelo, do seu pensamento. O Rotary é um local de felicidade, não é um local de crítica, é um local de pacificação. Parabéns a todos os expositores. Cumprimos a nossa meta, cumprimos o nosso objetivo. No fundo da minha apresentação aqui, está essa BIS. Essa BIS está a zero, já comprada. Pode ser sua, para cada companheiro ou companheira, que cumprir a sua meta, ele vai receber um bilhete para concorrer na conferência distrital na cidade de Palmas. Ou seja, cumpriu a meta, o presidente, o governador assistente, o companheiro, a companheira, cada um vai receber um bilhete para concorrer a essa BIS zero, zeríssima, que será sorteada em Palmas na nossa conferência. Cumprimos o nosso objetivo. Parabéns, companheiros, companheiras. Teremos as oficinas de trabalho. Vou repetir novamente. Essas oficinas é o que fazer, como fazer, quem vai fazer. Precisamos entender todo esse processo. Num seminário, num encontro desse, não dá para a gente aprender. Aqui foram informações. Então, nós teremos as oficinas, todas as quintas-feiras, irei divulgar o calendário e a primeira que nós iremos fazer, da nossa querida governadora Vera Ávila, tanto do seminário de qualificação dos grupos para os projetos, como também da oficina de projetos subsídios, tanto distrital como global. Mais uma vez, estou feliz. Domingo foi ótimo, domingo foi maravilhoso. Passamos a manhã aqui sem perceber que a manhã passou. Um abraço a todos. Nos encontramos no outro canal, trocando ideia, conversando e na próxima oficina da Fundação Rotar. A próxima, a primeira, de subsídio e de gerenciamento. Um abraço a todos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.